Música Pessoal, trazendo mais um vídeo aí para o canal, são 14 horas 36 minutos, horário de Brasília 13 horas 36 minutos, horário do Mato Grosso Estamos quase chegando aqui no tal do Posto Gil, né galera? Pessoal, dá uma olhada nesse caminhão aí, o que vocês estão vendo nessa carreta? Vou aqui um pouquinho atrás dela para vocês verem Está dando para entender alguma coisa? Ela está totalmente desaninhada, olha só O cavalo está na faixa da esquerda, quase em cima da faixa da esquerda E a carreta nas direitas, olha como ele está dançando Ela está com o pino de centro quebrado dessa carreta, pessoal Por isso que ela está andando torta assim, olha Pino de centro quebrada Vamos mandar mais uns abraços aí galera, para o pessoal, né? Um abraço aí para a Eliane de Sorocaba Um abraço Eliane, um abraço para a galera de Sorocaba A Rita de Sorocaba, né? Mandar um abraço aí para o conselho lá da cidade de Sorocaba Tudo moradores de Sorocaba, pessoal Um abraço aí para a cidade de Sorocaba Sorocaba é lá onde eu moro, né? E vamos nessa, pessoal Olha a carreta aí, olha KM 571 Da BR364 Daqui a pouquinho, depois do Posto Gil, depois da Serra A gente vai pegar a BR163 Olha só como é que dança isso Como é ruim dirigir um carro com o pino de centro quebrado, viu? Você não consegue manter o carro em linha, ó Isso aí é o famoso espigão corrido É, o pino de centro quebra e vira o espigão corrido Olha como é que dança, olha Olha só Meu Deus, tem que arrumar aí esse motor Dá para andar assim Cimentos Votorantim, Unidade de Nobres Gente do céu Como é que o cara consegue dirigir um trem desse Vai balangueando Para lá e para cá Olha só Vai para a direita, para a esquerda, para a esquerda, para a direita Direita e esquerda O cara tenta alinhar o cavalo com a carreta Mas não consegue Porque o pino de centro está quebrado O famoso espigão corrido Não consegue Olha só Vou passar ele e vai embora E é uma Mercedona, hein? Daqui a pouquinho a gente vai chegar numa praça de pedágio E vamos chegar também no Posto Gil Serra da Caixa d'Água Furada Olha o nome da serra Serra da Caixa d'Água Furada A dois quilômetros temos um pedágio A dois quilômetros Maravilhoso 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 Onsider aqui da Itaipava, comando diesel 4,60 por eixo, 4,60 utilitário Brita Cuiabá, saída aqui à esquerda, é uma pedreira Brita é onde fabrica pedras, pessoal Então aqui é uma pedreira Calcário também Brita Cuiabá Sem tag, depois que chega bem pertinho Ele abre Brita Cuiabá E nove Os granileiros vazio, acelera Eles andam, agora eu quero ver eles andarem carregados Carregado aí fica complicado Então eles tem que aproveitar vazio Brita Cuiabá Mandar um abraço aí pro meu amigo inscrito aí, a Dilson e Lucas O Adilson ele é de São Paulo Lucas também de São Paulo né, mas eles estão lá em Nova Santa Rita Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul Vão fazendo um trabalho lá, Nova Santa Rita O Elias, ele é de Fortaleza, Ceará Um abraço Elias, Deus abençoe aí o pessoal de Ceará Fortaleza, é nóis hein Paulo Pereira, é de Penápolis Um abraço aí Paulo Pereira, Deus abençoe Muito obrigado pela atenção Penápolis Um abraço pra galera de Penápolis E vamos subindo aqui a tal da Serra da Caixa d'Água Furada né Segundo é o nome que tava na placa lá que eu vi no comecinho lá embaixo Serra da Caixa d'Água Furada Eu nunca filmei essa Serra subindo pessoal Primeira vez que eu tô filmando ela aqui Subindo E também toda vez que eu filmo ela descendo Eu não filmo ela toda Descer agora dessa próxima vez Eu vou descer filmando ela todinha Do início ao fim Mosto Gil, siguei em frente, Diamantina e Nova Mutum Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Aqui não sei qual é a velocidade Mas vamos passar 50 né Não vamos abusar não O posto Gil tá chegando pessoal Posto Gil é ali no Trevo Aonde tem o Trevo que vai pra diamantino e segue em frente aqui sorriso, mutum e assim por diante e assim por diante retorno a 600 metros, posto Gio diamantino, nova mutum, segue em frente esse camarada fez eu pisar no freio aqui senão ia cortar a carreira dele e aí é sacanagem, né? o cara tá carregado, cortar a carreira dele é sacanagem mas vamos lá pessoal, mais uma vez eu vou fazer um comentário aqui pra todos vocês que estão assistindo aí o canal pra você que às vezes chega aí e deixa um comentário eu peço encarecidamente por favor não deixe comentário com palavrões, tá? nos últimos vídeos aí eu tava notando que tava tendo uns comentários aí com muitos palavrões pessoal muita besteira, muita palavra de baixo calão e aí fica meio chato, né gente? eu não gosto que fale palavrão aqui no meu canal nem eu falo palavrão em vídeos e nem gosto que deixe comentário com palavrões certo, pessoal? eu peço encarecidamente pra todos vocês aí que não não faça comentários obscenos, certo? muito obrigado aí a atenção de todos e vamos assistir o vídeo vamos curtir, comentar e compartilhar mas sem deixar palavras que não vêm ao caso não vêm ao nível do meu canal comentários que não vêm ao nível do meu canal, certo? muito obrigado a todos mesmo e de coração Nova Mutum, siga em frente Luca do Rio Verde, siga em frente Sinope Sorriso também Diamantino, Alto Paraguai, Nortelândia, Sapezal retorno aqui, ó aonde tá entrando aquela caminhonetinha ali né? a base da Polícia Rodoviária Federal tá aqui do lado esquerdo a gente vai passar reto se fosse pra Diamantino eu entrava aqui às direitas mas como eu tô indo pra Lucas do Rio Verde a gente segue em frente e logo em frente aqui, pessoal daqui pra frente a pista se torna rodovia de pista simples galera vou encerrando esse vídeo por aqui agradecendo a todos vocês do canal Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo Mutum 91 Lucas do Rio Verde 186 e os outros dois não deu pra falar eu falo na próxima placa que tá ali na frente depois dessa placa encerrando o vídeo, hein pessoal Sorriso 238 Sinop 311 quilômetros pessoal, um abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.